Agora, falando em BDD, você tinha ideia, aquela menina que você era no BDD, que a sua vida poderia mudar? Como mudou nesse tempo? São 20 anos, né? De lá pra cá. 20 anos. Eu não fazia ideia, eu não fazia ideia, mas ao mesmo tempo era algo que eu queria muito, que eu desejava muito. O que você queria naquele momento? Desde que eu sou criança, eu queria ser apresentadora. Ah, eu tenho uma foto sua. Ó, 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 presta atenção na foto que a gente arrumou, um vídeo, na verdade, né? Deixa eu ver. Ela criança ainda, roda pra mim. Deixa eu ver. Olha, olha. O que é? Presidente. Sabrina, você não mudou nada. É o mesmo sorrisão aí, do que é? Olha. Mesmo o rostinho, que coisa fofa, já era artista, tá vendo? Nessa época eu já falava que eu ia ser apresentadora, que eu já queria ser apresentadora. E claro, você sempre foi uma inspiração pra mim. Mas o que você pensava? E aí, eu falei, eu vou me inscrever. Eu tava fazendo faculdade de jornalismo, na Fian fazia, faculdade de jornalismo. E aí eu falei assim, a minha amiga, Sabrina, faz inscrição pro Big Brother. Eu falei, imagina, não vou fazer não, não sei o quê. Aí eu falei, você quer saber, eu vou fazer inscrição sim. Tava fazendo teste pra alguns testes de TV, tudo tava fazendo. Mas aí eu resolvi me inscrever. Nem imaginava que, era tanta gente, mandava fita VHS. Nem imaginava que eu ia ser chamada aqui pra aquela bancada que tem, né? Mas você queria muito. Queria muito. E aí eu fui, fui chamada. Mandei dois vídeos, mandei duas inscrições. Falei, não vou mandar só, mas vou mandar duas. Olha o Bial. Nessa época eu nem usava maquiagem. Ah, não, precisa, não precisa até hoje. Eu amo. Olha você lá no DVD. É. Deixa a família doida. Você namorou o ganhador, né? Namorei. Namorei. Tome. 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 Tome depois dos gramas que acontecem na vida. Que alegria de ver coisas, que brilho nos olhos que você tem, Sabrina. Mas eu era uma menina, o que você falou, Ana. E foi muito importante pra mim, eu sou muito grata a tudo que eu vivi, a tudo que eu passei lá dentro e depois as oportunidades que se abriram aqui fora. Então eu acho que o Big Brother, eu sou muito grata a Boninho, a toda a equipe, tenho amizade até hoje com muita gente da equipe, porque é isso, é uma oportunidade que às vezes as pessoas não fazem ideia, o tanto que a gente busca isso, né? E como é importante pra a gente ter essa chance. Pois é, você já estava tentando antes, porque eu descobri, todo mundo levou um susto aí, que tem uma imagem, roda pra mim. Eita! Bela, dançando? Quer ver ela dançando? Olha lá. Onde você está dançando aí? Gente, onde vocês acharam essa imagem? Olha! O Mingão do Faustão! Você estava lá no terceiro time lá de dançarina, estava lá no fundo. Sabe por que eu ficava no fundo, né, Ana? Porque eu era mais estabanada. Eu era mega atrapalhada, estabanada. E as meninas sempre me ajudavam demais. Elas ficavam, elas iam outros dias ensaiar comigo, eu coreografei, mesmo assim eu pegava pro lado errado. Mas é bom que eu segurava também o CD, ele me colocava pra fazer outras coisas, que ele também foi sempre muito generoso comigo. Pois é, foi a primeira vez, então. Antes do BBB. Foi antes do BBB. E eu fiz muita figuração também na Globo, fiz muita. Aí eu vi, eu não vi uma novela que você foi desfigurada. Nós só fuçamos tudo lá, né? Ana! Bota a figuração dela na novela. Aqui sabemos de toda a sua vida. Gente, eu não estou acreditando nisso. Claro, aqui a gente puxa a capibara lá do... Olha ali, olha aí, olha aí! Porto dos Milagres. Olha só. Ai, Eduardo Galvão. Olha lá. A Thaís Araújo. É. Olha a galera de peso junto contigo ali em Sabrina. Você viu, Loro? Nossa! Você viu só, Loro? Ô, o Tonico! Olha aí! E aí? O Tonico. Gente, mas é muito legal, né? Ver tudo isso. Porque eu acho que é... Eu nunca imaginava, porque eu era do interior. Interior. Penápolis. Interior. Lá perdi o preto. Continuando o interior. É. E aí eu falava assim, pra mim é muito difícil. Então, quando eu vim morar em São Paulo, fiz dança e teatro aqui. E depois fui fazer faculdade de dança no Rio. E comecei a fazer essas figurações, essas participações. Mesmo assim, pra mim era muito difícil tudo, sabe? Então... Você tava sozinha no Rio? Eu sempre... Eu morei aqui com a minha tia, te assume. Um beijo, te assume, irmã da minha mãe. E depois lá, meus pais me levaram. Eu morei, tipo, num pensionato. Sei. É, morei num pensionato e depois eu voltei pra morar com meus irmãos e fazer jornalismo. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Que legal. Tá, e isso depois do BBB? Não. Aí, quando eu tava fazendo jornalismo, que eu fiz a inscrição pro Big Brother. Ah, você já tava aqui em São Paulo, então. Já tava em São Paulo. E aí, quando eu tava aqui em São Paulo, eu tava aqui em São Paulo, eu tava aqui em São Paulo.